Essa daí você com certeza vai ficar de boca aberta Olha só até onde a nossa produção está indo Eles pegaram a cena S da Galinha Pitadinha Aprendendo Avogaz Você sabe né? A, E, I, O, U Mas o que você não imaginava Era que tem alguma coisa envolvida nesse negócio aí Muitas pessoas pensam que é só aprendendo avogaz Mas não é exatamente isso Pelo que a nossa produção nos contou Aos poucos nós vamos montar todos eles De saber o que está acontecendo nesse clipe Eu sei que você ficou curioso Mas primeiro Antes de você esquecer Deixa aquele joinha pra cima Aproveita também se você não for inscrito Escreva nesse botãozinho aqui embaixo Descreva-se E aproveita que a vizinha ativa o sininho Vamos agora ver esses suspensos Do que a nossa produção nos contou O que será que está envolvendo nesse clipe Vamos ver comigo Produção, pode rodar Não, não, isso aí não é aquele negócio desse Produção, por que você não avisou antes produção Eu nunca tinha imaginado negócio desse Como assim, peraí, calma O meu processador está esquentando ainda E processando aquilo que eu escutei E você, o que você encontrou nesse clipe de trás pra frente Coloca aqui embaixo nos comentários E aproveita também se tiver alguma sugestão Para a gente colocar o clipe de trás pra frente Coloca aqui também embaixo nos comentários E isso aí eu fiquei muito surpreso Eu não imaginava um negócio desse produção E é isso aí, até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau